Nesse vídeo você vai aprender de forma simples e prática como baixar e instalar o aplicativo Conta Digital do Banco BMG no celular Android. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho aí das notificações. Hoje vamos falar sobre o aplicativo BMG. O aplicativo BMG é um aplicativo digital, de conta digital, no caso, e a gente vai estar explorando um pouquinho, vou ensinar como baixar e instalar esse aplicativo. Primeiro vamos entrar na Play Store e digitar pelo nome do app. Então aqui em cima vocês vão digitar BMG, então vocês podem digitar aqui dessa forma. Só digitar BMG já vai aparecer aqui para a gente o aplicativo Conta Digital. Vamos começar com as avaliações desse app. No momento a avaliação desse aplicativo está em 4.0, então é o aplicativo 4 estrelas. Ele é um app de classificação livre e a gente vai clicar na opção instalar para fazer o download do aplicativo para o nosso celular. Esse é um processo bem tranquilo, ele vai fazer a instalação ali. Primeiro ele vai baixar e depois vai fazer a instalação. E a gente descendo aqui mais para baixo também temos uma pré-visualização de como é o aplicativo. Então aqui a gente tem uma imagem de como é o app por dentro, assim que a gente logar ali no aplicativo. Você consegue acompanhar faturas, consegue ver taxa, também pode ver informações do cartão, tá? E você consegue ver também, olha só, informações detalhadas de crédito, débito também e consegue ter uma visão de forma geral aqui de tudo, né? Tudo. Aqui a gente também vai voltar aqui, olha. Ele está fazendo a instalação e assim que concluir a gente já volta aqui com o vídeo. Fold concluído, o próximo passo é a gente abrir o aplicativo. Então aqui eu já estou abrindo o aplicativo para a gente, ele já está disponível ali na nossa área de trabalho também. E aqui dentro do aplicativo, pessoal, basicamente, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer seria autenticar, né? Então, com o aplicativo já instalado no celular, você vai permitir o uso aqui do aplicativo e a gente tem algumas opções, igual eu falei. A primeira coisa é a gente entrar no aplicativo. Então aqui você vai passar as informações necessárias, então você vai preencher qual que é o seu CPF. Também aqui vale marcar essa opçãozinha aqui para poder lembrar a sua identificação. Se você não tiver uma conta, você também pode criar uma conta, basta estar preenchendo as informações aqui. E também temos algumas outras informações, por exemplo, a parte do token aqui que ele está falando que não está ativado, que é uma segurança a mais ali para esses aplicativos aí de conta digital, né? E aqui também você tem uma opçãozinha aqui para poder tirar suas dúvidas, né? Então a gente tem um chatboot aqui, a gente tem um chatboot, um assistente virtual aqui, onde você consegue tirar suas dúvidas aqui através desse chatboot. Basta você iniciar o atendimento aqui, ele vai pedir algumas informações. Olha só, então aqui você tem várias opções aqui, por exemplo, cartões, ajuda em atendimento, faça um PIX, produtos e serviço, empréstimo, então você conta com todos esses recursos aí disponíveis dentro do aplicativo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários e não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo!